Professor, um ponto que é importante até a gente explicar é que quando for possível já prever essa data de início do retorno gradual, inicialmente começam a voltar gradativamente os funcionários de áreas administrativas, e só numa terceira fase é que os alunos que tiverem essa necessidade de voltar por uma disciplina prática, que estão em fim de curso, tudo que não for possível ser ministrado de forma remota, que aí eles começam a voltar. E aí, para esse contexto, tem todo um certo protocolo em relação ao uso de salas de aula, laboratórios. Sem dúvida, todo esse contexto é fundamental. Cada unidade também está fazendo o seu plano de ação, o seu plano de retorno, quem será privilegiado, de que maneira. Eu estou vendo, eu estou acompanhando aqui no chat diversas perguntas, todas as perguntas que até agora apareceram estão descritas no plano. De que maneira será feito, como será feito o retorno gradual dos fretados, do restaurante universitário. Uma coisa na Unicamp, as pessoas às vezes não se dão conta, dependem de outra. Você não pode abrir um laboratório, por exemplo, e só permitir a entrada de alunos de pós-graduação. Você tem que ter funcionários de suporte. Os funcionários precisam do fretado. Muitas vezes tem filhos que vão precisar de creche. Precisaremos também ter ampliação do restaurante universitário. E uma coisa vai levando à outra. Então, organizar, por isso que eu disse, organizar o retorno é extremamente mais difícil do que parar, que já foi bem complicado. Então, cada unidade discutirá internamente de que maneira esse retorno ocorrerá, o que vai ser privilegiado no início, os laboratórios, as águas práticas, de que maneira isso vai ocorrer. Então, isso depende muito da especificidade do lugar, de como o lugar está preparado. Nós temos muitos ambientes que não estão prontos na Unicamp, como vocês sabem, tem muito lugar que depende de ar-condicionado. A gente tem que, às vezes, fazer adaptações de locais para ter a circulação de ar. Teremos que ter um plano nas unidades também para usar, às vezes, espaços que são muito apertados, dividir as turmas. Ou seja, é uma operação realmente muito complexa que vai requerer uma colaboração de todos e uma participação efetiva de cada local, de cada centro. Então, tudo está bem pensado, está bem organizado. Eu convido a todos que deem uma olhada no plano, de uma maneira geral, os resultados dos grupos de trabalho, está tudo disponível aí nesse site que está sendo colocado e efetivado. Então, nesse momento, eu creio que a gente tem um plano robusto, um plano interessante. E volto a insistir, que ainda não vai acontecer. Não vai acontecer amanhã, não vai acontecer no início de setembro. a gente só vai começar a executar a fase 1 no momento em que a gente tiver segurança absoluta de que todos estão e terão plena tranquilidade para começar. Não vai acontecer no início de setembro. você vai acontecer no início de setembro.